Olá, meninos e meninas, tudo bem? Professor Douglas, o professor de Geografia do nosso projeto para a Enem, certo? Estamos aí em busca da tua vaga na universidade e para isso a gente tem que passar pelo Enem e vamos se preparar, certo? Então, como todo início de aula, nós temos aqui, já chegamos na aula 9, gurizada, do nosso curso, tá? Deixo para vocês, então, meus contatos, o Instagram, aí entra em contato, marca lá, gurizada. O meu e-mail, certo? Para te tirar alguma dúvida, não vai para a prova com dúvida, gurizada, tira a tua dúvida, esclarece essa tua dúvida. E o professor Ernesto Luiz Alves, que é o meu colega, o colega que me dá apoio aí nessa parte da geografia, tá, gurizada? Então, chegamos à nossa aula 9. Vamos ver lá o que é a nossa aula 9? Olha lá, hidrografia e seus problemas ambientais. Nós vamos falar, então, desses dois terços aí do planeta, certo? Que é a água, né, gurizada, e as suas respectivas questões aí, tá? Meninos e meninas, eu trouxe duas imagens para vocês, uma é um delta, né, esse delta aí é do Amazonas, tá? É muito bonito, né? Uma imagem de satélite, uma imagem caricata aí do planeta sendo, é, sofrendo a ação do homem, tá, gurizada? Vamos mudar aqui em continuidade, então, vamos passar mais um. Primeiro, tu sabe qual que é a diferença entre água doce e água salgada? Isso é relativo, né, gurizada? Relativo não, desculpa, isso é pertinente, a gente tem que saber, né, a gente viu que a água salgada, então, com o passar do tempo, nós tivemos aí, então, sais, né, na decomposição dessa rocha, esses sais são solúveis em água e ele é levado para o mar, tá, gurizada? Então, por isso que o mar é salgado. Mas, eu vou passar aqui mais um, olha lá, ó, que que é a diferença entre essa água doce e essa água salgada. A água doce não é que ela tenha açúcar, tá, gurizada? A água doce é que esses sais solúveis não são de tão proporção que eles conseguem se sobressair aí, tu consegue sentir o gosto deles, tá? Para ser água salgada tem que ser acima de 30, 30 partes por milhão, né, uma coisa assim, tá, gurizada? É super saturado aí. E a salobra fica entre a doce e a salgada, né, ela não é tão salgada, mas ela também não é doce, tu sente ali aqueles sais solúveis no paladar, ou quando tu vai lavar o carro, por exemplo, fica branco ali, aquela parte, aquela parte do capô, né, enfim, onde é o plástico, principalmente agredido, tá, gurizada? E eu trouxe para vocês duas imagens sobre o ciclo hidrológico, tá, gurizada? Bom, a primeira aqui de cima, né, vamos mostrar essa primeira, é igual a segunda aqui, mas vamos mostrar, né, nós temos várias formas, né, várias formas não, nós temos uma forma, né, que essa água tem o seu ciclo, né, ela evapora ou evapotranspiração também, a evaporação é através dos seres vivos, né, evapotranspiração é através das lâminas d'água, né, vai evaporar aí através dessa transpiração, tá, e aí tu tem os movimentos, né, e principalmente essa evaporação vai ser por causa do sol, né, na nossa, na nossa aulinha, a gente já está vendo que o grande motor aí dessa evaporação é o sol, tá, gurizada? É a energia solar que recebe principalmente ali naquela região do Equador, e aí então tu vai chover, né, essa água vai evaporar, vai condensar, né, e aí vai cair, né, quando cai a gente chama isso de precipitação. A chuva, por exemplo, é um tipo de precipitação, essa água, esse vapor d'água vai se condensar e ele vai precipitar. Duas grandes maneiras de precipitar, principalmente, água em estado líquido, que é a chuva, ou água em estado sólido, que se torna a nevezinha, tá, em lugares mais frios, então tem isso aí. Quando precipita, ou pode ir para o rio, né, através aí dos canais, ou pode ir de novo, né, para um lençol freático, e aí é um movimento mais lento, é um movimento que a gente consegue dentro do solo, tá, gurizada? A gente vai ver agora durante a nossa aulinha. Vou passar mais uma aqui, tá, olha lá, ó. E aí nós entramos na parte do rio, vamos entrar nessa parte aí, né, que a gente consegue ver. Uma coisa importante, tá, gurizada? Eu até trouxe ali as definições ali para vocês. A jusante e a montante, ou jusante e montante. Jusante, então, é quando a gente está junto com a correnteza, certo? Ele está indo para a fosa, ele está correndo. A montante é o contrário, tá, gurizada? É o sentido que a gente está indo para a nascente. Não te esquece, tá, montante combina com montanha, por exemplo, e aí tu já sabe que está indo para a nascente, tá, montanha, a gente já viu, ela é a, o relevo mais alto, né, então vai sair dessa, dessa questão. Gurizada, trouxe aqui para vocês uma imagem, ó, essa imagem aqui mostra bem direitinho aqui para vocês as fases desse rio. Ele tem uma fase juvenil, uma fase madura e uma fase senil, que seria a parte mais velha dele, não seria mais velha, mas a gente vai colocar como erosão, lembra que a gente falou erosão, então é o transporte aí, é tirar esse material intemperizado, certo? Aí tu carrega, né, e aí tu chega na deposição. Então aqui, ó, se a gente pegar essas partes, né, é um rio mais vigoroso, vamos dizer assim, as águas deles são mais fortes, né, é um pouco menor esse canal, tá, mas é super rápido, né, são águas aí extremamente fortes. Tanto é que nessa região aqui a gente coloca turbinas, né, a gente faz aí, então essa questão da captação da energia, tá, gurizada? Então, se eu for colocar uma, uma questão de gerar energia, né, uma questão relacionada a isso, eu vou ter que colocar nessa fase de erosão, essa fase de transporte, que é justamente quando o rio tem muita força. Já a partir aqui da fase madura e senil é quando eu vou conseguir, por exemplo, navegar nesse rio. Então rios, a fase navegável do rio é justamente essa fase, né, que a gente vai conseguir meandrar, certo? O que que esse meandro, gurizada, tá, olha aqui mostra exatamente isso. Esse meandro são voltas, né, que esse rio vai se locomovendo pela, pela, pelo relevo, né. Aqui como a planície, a gente já viu, ela é bem, é, não tem grandes oscilações, então o rio vai, conforme vai depositando, né, a, a, o sedimento, e aí ele vai criando essas, essa serpentização, parece uma serpente, e aí a gente chama justamente essas, essas dobras aqui, essa, essa curva de meandro, tá, gurizada. Trouxe aqui pra vocês, ó, essa segunda aqui, já mais em 3D, né, nós temos uma coisa muito interessante aqui, nós temos o subafluente e o afluente, tá, gurizada. Qual a diferença entre, vamos, entre essa questão do afluente e o rio principal? É o aporte dessa água, tá, o afluente, então, é bem menos água do que o rio principal. Uma outra questão que chama aqui, ó, foz ou embocadura, tá, gurizada. É, pode aparecer aí na tua questão, a questão da foz endorréica ou exorréica, tá, gurizada. Não te preocupa, essas palavras aí não, não, não são muito difíceis. Endorréica quer dizer, a foz dele vai ser colocada num outro rio ou numa outra água doce, certo, ele não corre pro mar, tá, o endorréico. Já o exorréico, a foz dele é direto no mar, tá, gurizada. Então, essa é a questão. E aqui em cima, ó, eu trouxe aqui pra vocês uma outra imagem, ó, de água subterrânea. O lago, o rio, então, ele é a forma que essa água subterrânea, que a gente chama de lençol freático, certo, vai ser observado. Se tu passar, por exemplo, pra uma região que tem pouca chuva e o rio não secou, tu sabe que aqui, então, é o limite aí desse lençol freático, tá, gurizada, desse afloramento aí da água, tá, meninos e meninas. Vamos dar continuidade aqui, então, vamos mostrar mais um slidezinho. E aí eu trago essa pergunta pra vocês. Qual a diferença entre enchente e inundação? Conseguia, tu conseguiria identificar? Muitas vezes aparece aí na tua prova, enchente, inundação. Vamos ver agora, ó, a resposta. Tu existe uma condição normal desse rio, né, que a gente espera que ele esteja ali naquela região, né, aqui nessa imagem eu vou mostrar, né, a enchente, certo, o rio, ele não é algo estanque, ele é algo vivo, tá, gurizada. E aí, então, a condição normal, né, o regime hídrico daquela questão, daquela região ali, então, ele coloca aí num local normal. A enchente é quando nós temos mais água, né, mais chuva nesse ambiente, então, tu vai ter uma planície de inundação, ó, tu vai ter justamente um local que esse rio vai ocupar de forma natural, certo? Olha, o rio enche até, né, a essa questão. Já a inundação, ela passa um pouco, ó, ela vai, né, pra aquela normalidade que a gente teria desse rio. Então, enchente, vamos supor, é sazonal, uma vez por ano, uma vez a cada, algumas questões de ano, a inundação é aquela coisa que sai fora da curva, tá, gurizada. É muita chuva que deu. Olha aqui, ó, trouxe pra vocês uma imagem, né, que mostra, exatamente essa questão aí, qual que é o problema disso, tá? Aqui em cima mostra como seria um rio normal, tá? Tu tem ali o local dele, né, que a gente chama a parte mais funda de Talveg, né, a parte mais profunda desse rio, a gente chama de Talveg, e aí tu tem a planície de inundação, ó, planície de enchente, certo? E aí, então, tu vai esperar que esse rio, né, ocupe essa área, né, essa água ocupe essa área, dá o tempo, ele vai escoar, e aí, então, ele volta à normalidade dele. Qual que é a questão aqui embaixo, ó? Nós estamos retificando esses rios, tá? Ele tem o meandro, e aí, de repente, nós vamos fazer um canal, né, ó, aqui eu mostro exatamente isso. E vamos ocupar as áreas de várzea, né, essa parte aí que o rio, né, ocuparia, e aí vai dar problema, né? Vai dar problema aí, como a gente tá vendo, as casinhas sendo ocupadas pelo rio. A questão aqui, por exemplo, né, a grande pergunta é, quem tá ocupando o lugar de quem? É o ser humano que tá ocupando o lugar do rio ou o rio que tá ocupando o lugar do ser humano? Né, a gente viu que a retificação tem problema em relação a isso, tá? Vamos dar continuidade aqui? Olha lá, ó, o que que nós temos? Problemas ambientais em relação a isso, tá? As enchentes, então, possuem esse fator natural, tá, gurizada? Só que eles são intensificados no momento que a gente vai e ocupa essas regiões aí, onde o rio, né, deveria correr livre, né, tem a sua questão de planície de inundação, tá? Qual que é o problema, né? São pessoas, geralmente, são pessoas com baixo poder aquisitivo, então, são pessoas pobres que ocupam essas margens, né, então, tu já vai, já ganha pouco, e aí, de repente, perde tudo, né, então, começa por aí. Outra questão, ó, lixo, muito lixo, muitas vezes, é, 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 esse lixo, né, entope bueiro, vai dar esses problemas aí, ou, né, faz um represamento dessa água da chuva, e aí, às vezes, demora ou inunda um local que não deveria, né, que seria mais tranquilo. E aí, a gente tem alguns, algumas soluções, né, que seriam possíveis, vamos dizer assim, melhorar o efeito, o sistema de drenagem, isso quer dizer, melhorar ali o local que essa água passa, né, o encanamento, né, colocando casas de bombeamento, muitas vezes. Desocupação dessas áreas de risco, né, tirar essas pessoas aí dessas regiões, tá? Criação, então, de reservas florestal na margem do rio, isso quer dizer, nós temos a mata ciliar, ó, mostra bem direitinho essa, essa imagem aqui, a mata ciliar, muitas vezes é ela que vai, é, é, colocar o rio no lugar dele, não vai deixar ele sair muito da, 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 daquilo que se espera, certo? Porque tem raízes, né, consegue aí lidar com essa questão da água, e quando tu tira a mata ciliar, né, o rio vai levar esse, 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 esse material intemperizado e vai aumentar e vai assorear, né, aquela coisa toda, e aí que mostra o ambiente urbanizado, né, justamente com essa falta de, de, de mata ciliar. Importantíssimo mata ciliar para fixar esse rio aí no, 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 no seu local, vamos dizer assim, né, não tendo grandes problemas aí quando nós temos essa, esse rio aí, essa quantidade de água chegando nele, tá, meninos e meninas? Vamos lá, passar mais um slidezinho. Outra coisa que tem problema, né, como eu falei para vocês, o deslizamento de terra, tá, gurizada? Então, são ações antrópicas, isso quer dizer, ações do homem ajudam esse, esse movimento de massa, tá, gurizada? Como, como a gente falou, né, são, são pessoas de, de poder aquisitivo mais baixo, são pessoas, né, que não tem como, por exemplo, fazer uma fundação ou construir uma casa em outro lugar, então acaba indo, né, nas encostas, e aí a gente tem problema justamente desse fenômeno aí natural ocorrer e levar grande parte aí das pessoas, né, aquela coisa toda. Como é que ocorre aqui, ó, mostra exatamente os processos, tá? Essa imagem aqui vai mostrar para vocês os processos. Então, tu tem a chuva, aí a chuva constante vai lubrificar, né, vai entrar nesse solo, e aí esse solo encharcado, ele vai ficar mais pesado e lubrificado. Então, imagina, tu já tem uma condição normal para que essa, esse deslizamento ocorra, e aí tu coloca um peso a mais, né, que é essas casas, né, essas edificações, e vem lomba baixo, né, ocorrendo as questões que a gente está vendo. Então, tem duas imagens mostrando aí, né, nós temos essa de cima bem, bem saliente ali, né, uma casa, olha só a estrutura aqui da casa que nós temos, né, completamente à mostra, isso vai dar muito problema. E aqui embaixo, né, uma foto de satélite, satélite não, desculpa, deve ser drone, né. Então, uma fotozinha de um drone mostrando esse movimento de massa e levando o que está pela frente, né, dando muito problema e ceifando algumas vidas, tá? Meninos e meninas, vamos continuar aqui. E aí a gente entra numa questão aí sobre essa água profunda, né, essa água já no solo. E aí a gente tem o lençol freático e o aquífero, tá? O aquífero, então, a diferença entre eles é que o aquífero é uma formação geológica, né, capaz de armazenar essa água. Então, são rochas porosas que a água vai ficar entre esses poros e aí a gente vai colocar essa água aí reservatório, né, vamos ter um reservatório dessa água. Já o lençol freático corresponde a uma reserva de água subterrânea, né, proveniente da chuva, né, que se infiltra, então, no solo, nessas fissuras. Só que ela está mais perto, tá, gurizada, do solo. Então, a gente chama de lençol freático essa questão. Olha aqui como é que funciona, ó. Exatamente isso, tá? E aí, então, tu tem a área de recarga, isso quer dizer uma área porosa, que a água vai conseguir percolar, ela vai conseguir entrar dentro do nosso querido movimento aí da terra e aí, então, ele vai ficar sendo colocado aqui, tá, gurizada. E já a gente pode chamar, por exemplo, muitos locais de aquífero livre, são os lençóis freáticos, tá? E aí, aqui, ó, justamente tem uma questão. O que é um poço artesiano? O que é um poço comum, né, um poço não artesiano, vamos dizer assim, tá? O poço artesiano, ó, mostra bem direitinho aqui, ele tem que, a água tem que jorrar naturalmente, certo? Por pressão dessa água dentro aí da terra, né, dentro do solo. Então, tu tem os vasos comunicantes. Olha, bem direitinho aqui, ó, o nível da água, né, certo? E aí, então, como esse poço foi perfurado, esse poço artesiano foi perfurado abaixo, então, tu vai fazer com que essa água jorre naturalmente. Já um poço que não é artesiano, que é um poço comum, né, essa água tu vai ter que fazer com que ela saia de alguma maneira. Pode ser por um balde ou pode ser por uma bomba de sucção, tá, agorizado? E aqui em cima, ó, eu mostro pra vocês como é que é esse solo, né? Então, tu tem esse poro, né, que vai colocando. Aí tu tem o nível hidrostático, isso quer dizer onde a água já tá saturada e abaixo desse nível, então, ela tá muito saturada, tem muita água e aí tu vai conseguir retirar, acima dele tá insaturado, tu não tem grandes quantidades. E aí tu tem as zonas, né, camada impermeável, que tu quase não tem poro e aí a água não consegue entrar nesse local. E aí, mais abaixo, por exemplo, tu tem uma área de aquífero, né, e aí ele é colocado dessa maneira, tem bastante água, tá? Vamos ver aqui, ó, os principais aquíferos que nós temos no Brasil, tá? Nós temos, então, esses três grandes aquíferos aqui na região sul, justamente o aquífero Guarani, certo? Ele é bem profundo, né, então, tu tem que fazer essa região aí de captação d'água. Depois tu tem o aquífero da região do Amazonas, né? E o aquífero do Maranhão, que é uma área também bem saliente, que pode aparecer aí na tua provinha, tá, agorizado? Vamos dar mais um aqui? Vamos lá? E aí entramos, então, nos problemas relacionados a essa água. Muitas vezes a gente capta essa água, né, através dos poços, a gente viu, só que dá problema, né, nós colocarmos muitos contaminantes. Principais contaminantes que nós temos hoje, tá? Agrotóxicos e fertilizantes, né, então, acaba tendo aí muita colocação, né, descarte incorreta, vamos dizer assim, desses agrotóxicos, desses fertilizantes, ou algum óleo, né, alguma coisa aí relacionados a isso. E aqui eu mostro exatamente essa imagem, né, então, a criação intensiva de animais, né, num local aí inapropriado, esse dejeto aí, né, como mostra pra vocês, esse dejeto, então, vai ser muitas vezes deixado no chão ali, né, e vai entrar em contato com esse lençol freático. Depósitos de combustíveis, né, e outras questões aí também sendo responsável pela contaminação, né, e aplicação de adubos agrotóxicos, essas questões aí. Tá, meninos e meninas? Isso aqui na área do campo. Já na área, vou mostrar aqui pra vocês, já na área urbana, então, nós temos os depósitos irregulares de lixo, né, aqueles lixões que não vão ser modelados, né, não vão ser adequados pra receber esse lixo, né, então, vai infiltrar, e aí vai tanto pra água quanto pro solo, tá? Também vazamentos, aqui embaixo vai mostrar aqui pra vocês, né, esses vazamentos aí, esses depósitos irregulares, né, e a questão também das indústrias. Uma coisa que chama atenção ali, vai mostrar ali pra vocês, ó, são cemitérios, tá, gurizada? São locais também de grande relação aí com o efeito, né, dessa contaminação também, né, o chorume, enfim, toda aquela decomposição do material orgânico que nós temos no nosso corpo, também vai fazer com que nós tenhamos aí essa contaminação, tá? Vamos ver mais um aqui, ó. Ah, entramos, então, agora na parte do oceano, né, essa parte aí de água salgada, e aí nós temos justamente no oceano também rios, tá, gurizada? Nós temos rios dentro desse oceano. Só que a diferença, né, ele não corre em local seco, mas, assim, a diferença entre eles vai ser justamente essa densidade de correntes frias e correntes quentes. As correntes quentes, elas se formam, né, como a gente tá vendo na linha do Equador, tá, gurizada? E a corrente fria, né, mais a região dos polos. E elas vão ser responsáveis pela manutenção, muitas vezes, da temperatura que nós temos aí no planeta Terra, tá, gurizada? Vou mandar aqui mais uma, ó. Vamos lá, vamos mandar mais um aqui. E aqui estão as principais que a gente pode ter. A corrente de Humboldt, né, que é essa correntezinha aqui, ó, que eu vou mostrar aqui pra vocês, né, que é essa corrente de Humboldt, ela é relacionada ao fenômeno do El Ninho. Então, quando ela é intensificada, quando nós temos aí os ventos alíseos empurrando essa sua equatorial quente, né, vai ter essa água ressurgindo, então tu não tem vapor d'água, né, mas tu tem uma quantidade enorme de matéria orgânica, né, então tu vai ter bastante pescado. Quando tu tem água fria, tu tem bastante pescado, tá, gurizada? Isso é bem interessante da gente ver. Corrente do Brasil, corrente quente brasileira, ó, então tu vem justamente nessa região aqui, né, a sul equatorial aqui, né, ela, em toda essa região aqui equatorial, então quando ela bate nesse biquinho aqui que nós temos, quando ela se fragmenta pro sul, ela é a corrente quente do Brasil, e quando ela vai ao norte, então nós temos a das Guianas. E aí ela é intensificada por essa do Golfo, tá, gurizada? Então aqui é uma região mais, não tão profunda, com bastante calor, né, então tu tem bastante vapor d'água, então tu vai ter essa questão. Às vezes ela consegue empurrar essa aqui até quase o Polo Norte, ó, tá até a flechinha aqui, tá, gurizada? E a corrente de Labrador, que muitas vezes mostra, né, aqui, de certa maneira, consegue segurar aí a nossa querida corrente do Golfo, tá, gurizada? Aí tem a corrente leste australiana, né, mostra lá no filmezinho, corrente leste australiana, CLA, né, amigos? Mostra ali também. Vamos lá, então, mais um. Problemas ambientais relacionados. É isso, então nós temos a eutrofização do rio, isso quer dizer, nós temos justamente esse rio com uma alta concentração de matéria orgânica, e aí então essa matéria orgânica vai capturar o oxigênio, e aí a gente não vai ter mais a vida que a gente tem nesse rio, né, a gente vai, muitas vezes coloca como um braço, uma parte morta do rio, certo? Essa eutrofização. Um dos maiores fatores quanto a essa eutrofização, então, é a poluição desses ambientes aquáticos, tá? Esgoto, efluentes industriais, fertilizantes agrícolas. Se o fertilizante é também para o solo, também vai ser fertilizante na água, tá, gurizada? Então, essa microbiota aí acaba capturando toda essa questão aí, tá, gurizada? Vamos colocar aqui, ó, só mostrar aqui para vocês, certo? A eutrofização, né? Então, tu tem essa imagem aqui para vocês, essa aqui é a parte mais biológica, tá, gurizada? Vamos ficando, então, por aqui, certo, gurizada? A aula, então, foi um pouco corrida, né? Certo? Mas não deixa de estudar, certo, gurizada? Vamos atrás dessa tua vaguinha e partiu passar. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?